Olá a todos, espero que esteja tudo bem com vocês, comigo está tudo bem graças a Deus. Uma vez mais nos encontramos aqui à quarta-feira, como já vem sendo o hábito. Às segundas e quarta-feiras temos encontro marcado aqui no tal canal o Cantinho da Branca. Bem-vindo a este espaço, estejam à vontade, espero que fiquem comigo até ao final do vídeo e que gostem. E já agora, se está aqui pela primeira vez, se ainda não é inscrito no canal, aproveito para o convidar a subscrever-se no canal, ativar o sininho para receber todas as novidades que são colocadas aqui todas as semanas. Segundas e quartas-feiras temos vídeo novo às 19h. Ao clicar no sininho será notificado para receber este novo vídeo. Então é isso, cá espero a todos e deixem o vosso like, os vossos comentários, que é muito importante aqui para ajudar este canal a crescer. Tem chegado muita gente nova, graças a Deus, muita gente nova. Estou muito grata a todos vós, muito obrigada também pelo vosso apoio, pelo vosso carinho, pelos vossos comentários. E espero que assim continue. Já agora, o vídeo de quarta-feira vai ser como tem sido hábito, eu disse, que iria colocar todas as quartas-feiras agora algumas dicas, algumas ideias para fazerem em casa, aproveitando aquilo que têm para enfeitarem a sua casa agora nesta época festiva, que é lindíssima, que é o Natal. Espírito de paz, de amor, fraternidade, de união, portanto, tem tudo de bom. Então aproveita esta época e decore a sua casa de acordo com a época e com aquilo que tem, que não precisa de gastar muito dinheiro. Basta um bocadinho de gosto e vai conseguir. Há algumas ideias, por exemplo, aproveitar os rolos de papel de cozinha, papel higiênico, fazer florezinhas para pintar e aponar o Natal. Há outras coisas que poderá fazer também com os mesmos rolos. Eu hoje vou fazer o quê? Uma bolinha de Natal. O que é que eu aproveito? Aquelas caixinhas de papelão, que a gente às vezes uma compra que faz, uma encomenda que vem pelo correio e que vem numa caixa de papelão. Tenho aí uma caixinha que aproveitei para precisamente isso. Vou fazer uma bolinha de Natal. Tudo com o material que tenho cá em casa, nada adequado. Até com um prato de bolo é que eu faço o círculo, portanto, da bola. Vocês vão seguir e vão ver. Mas deixem aqui nos comentários o que é que estão a achar dos meus trabalhos, desta dica, se estão a gostar, se devo continuar ou não à quarta-feira trazer assim umas dicas do género, se estão a gostar ou se preferem os vlogs daquilo que eu faço de uma manhã comigo, de compras, de refeições, de receitas. Façam aqui o vosso comentário para eu também ter uma ideia daquilo que vocês mais gostam. Porque, no fundo, eu estou aqui a fazer vídeos para vocês. Portanto, embora eu goste daquilo que estou a fazer e sinto-me acarinhada e sinto-me apoiada, por isso é que eu continuo em frente, mas também gosto de saber a forma como estou a chegar até vós. Se vocês estão a gostar mais de uma área ou mais de outra, para eu também saber realmente naquilo que eu me devo aplicar mais. Sem mais conversas, vamos lá seguir aqui para o vídeo. I've got a thought, dear, been planning on my own. So what would you think about us making a clean getaway? Vamos lá. 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 Tchau. 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 Agora já tenho o saxofone, o boneco de neve e agora aqui vou colar o laço. E agora aqui está o resultado do meu trabalho de hoje. Está lindo, estou mesmo satisfeita com a bolinha de Natal. Agora é só colocá-la no laberinto e ver se encontra o sítio mais adequado para ela. Assim me despeço. Muito obrigada por estar aí desse lado. Desejo a continuação de um bom dia a todos e um beijinho e até ao próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.